Olha só, Sofia! Nossa, Sofia! Beleza, Sofia! Beleza! Matheus, seu arteiro! Nossa, devo estar doente, estou jogando 3 horas Fortnite já, meu Deus! Isso aqui é doença do nobizeira. Está cansado, nobizeira? Não está rindo mais? Está quietinho? Não! Eu estou só aqui olhando. E vai jogar mais duas horas comigo? Bora! Molecada não tem mais aula. Molecada de férias. Seu moleque está de foda? Você tem moleque também, né? É nobizeira. Hã? Você tem filho também, né? Tem dois. Tudo de férias já? O casal, o menino de 13 e a menina de 8. Opa, tem passinho, tem passinho e eu não tenho arma. Opa, tenho arma agora. Ah, NPC. Provavelmente é NPC. Acho que é NPC. É o boss, é o boss. É. Ele vai curar de papado, ó. OURA. 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 Da, porra. OURA. allen. CRITICIO OURA. OURA. Atenção. OURA. Os GUIRA. Pegaram o cartão dele, eu sei lá que porra que foi. Eu peguei não. Cartão, amuleto, sei lá que foi. Tá chorando, Tio? Ninguém brinca com você? Gatinho. Você tem animal? Tem algum pet aí no bezerro? Eu tenho. O que você tem? Cachorro? Gato. Gato também? Meu cachorro tinha 10 anos e faleceu ano passado. Agora no começo do ano. Eita, nós. É, cachorro. É, e o gato, o nome do gato é Luiz. É Luiz? É. Opa, pegar umas armas aqui, hein? Vou soltar umas armas aí pros cês aí. Dá pra customizar a arma ali, né? Que doido. Dá pra dar uma customizada, ó. Combatei aqui, ó. Combatei que é... Mira telescópica... Mira telescópica... Eu tô querendo ver se eu subo de nível, sabe? Pra resgatar a boneca lá. Olha uma sniper aqui, olha o de águia. O gato não leva uns 50, Mitanico. 50? É. Tem que chegar pra... Pra... Liberar a boneca. Ah, personagem? É. Oh, nobizeiro. Oi. Aqui, ó. Esse aqui gosta de sniper também. Opa. Valeu. Valeu. Tá muito quieto aqui, hein? Tá, viu? Ué, o que que tem aqui pra... O gato tá encapetado aqui agora. Eita, porra. Seu gato gosta de você ou não? Gato escolhe o dono, né? É. Gato escolhe dono. Bora, ninguém mais. Sobe em cima do carro aí. Cadê o Gabriel? O Gabriel já foi? Gabriel... Gabriel já foi. Jogador de um time só. Ah, barbeiragem. Ah, barbeiragem. Eita, porra. Gabriel. Ah, barbeiragem. Ah, barbeiragem. Dançando em cima do carro. Ah, barbeiragem. Não dá pra esquerda aqui, né? Ah, barbeiragem. Eu acho Será que não? Poxa, não tem ninguém aqui Nada, não tem nada Milagre Ah, tem passinho sim Opa Eu vi um passinho, hein Eu vi um passinho em algum lugar aqui, hein Opa Opa, opa Tá aqui, ó Eita É dois, é dois, é dois Ah, velho Que arma Eu odeio essa escopeta Tomando dói É o tartaruga Ai, ai, ai Corre, Gabriel Tá lá em cima Tá vindo outro cara aí Tá vindo outro cara Ai Putz Putz, putz, putz Sobrou a Sofia Esse tartaruga Esse tartaruga aí é cruel, irmão Corre Ele corre Eita, pô Oxe, o que é isso? É, a bombinha Ela já tá curando o cara já Essa tartaruga é lazarenta, né, velho Essa tartaruga é a miséria, mano Todo cara que tá usando skin de tartaruga Parece que, sei lá, velho Nossa, matou ainda Matou ou não Parece que matou Olha o sniper Caraca Olha o sniper Olha o sniper Ai, ai, ai Eita! O cara mais longe tá em cima do prédio tá em cima do prédio Nossa tem mais um ali também corre! Eita! Corre perna pra quem tem Sofia Tá esperto né? Joga demais não joga? Caraca mano! É, mas aí é duas tartarugas, viu? Tartaruga, só uma massa e duas. Tartaruga cruel, mano. Ui, quando eu vi lá, aquela tartaruga, menino. O cara dele ia tirar, o tartaruga foi de correr. É, mano. Os caras estão lá, ó, ó o círculo dourado. Mataram o boss do safado. Eita, subiu um ali, é, eu vi na direita ali também. É, na direita eu vi. Olha lá, olha lá. Ah, subiu no morro, né, Ren? É, eu vi, subiu no morro. Ixi, passou com o carro agora. Tem cura ali, ó. Tem a grandona ali, ó, se quiser. Tem a grandana ali, ó. Tem a grandana ali. Tem a grandana ali. Tem pensar se não fossem ali. Tem a grandana ali. Tem a grandana ali. O السme da grandana ali. Tem a grandana ali. Tem a grandana ali. Te pasa com o carro agora. e estão aí ó rodeou o mapa dourado aí meu deus ferrou e aí tá tretando com o cara do trem é o time do trem nós caraca velho ala olha o grilo pega o trem Joga demais Olha, você aperta o mapa ele mostra quantos kills cada um deu, que massa Não sabia dessa não Valeu Sofia, jogou demais hein É doido mano, jogou muito Tem um barrilzinho aqui Opa Olof Aí também, nossa, quanto Olof Da biseira Oi, está aqui Olof 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 Ih, está acabando a gasolina mesmo Ih, derrubei alguém Derrubei alguém É, a Sofia está atirando Desceu ainda Matei um Matei outro Correndo Da onde que o cara acertou eu? Ah, um carro lá Ai, o sniper aí Cuidado Atrás Eu vi um Na esquerda Tá ruim aqui hein, tá ruim Entra aqui Mataram ele lá em cima Matou em cima? Beleza Caraca Caraca, não tem nenhuma arma aqui Decente também Olha Rapaz, tem arma mesmo não Viu O cara aí, dá põe Cadê os caras, mano? Cadê? Cadê? Cadê os caras, mano? Ah Papai, eu achei muito pequeno, né? Ali Matou Matou Tirolesa Alguém usou tirolesa aqui Aqui atrás Lamar Seja ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.